Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo desse canal chamado Uma Curadora Uma Hora ou Um Curador Uma Hora. Caso seja o primeiro vídeo que esteja vendo aqui no canal, só para explicar um pouco, se trata de uma série de entrevistas com curadoras e curadores de diferentes regiões de Brasil, práticas curatoriais, gerações e, enfim, lugares de fala, interesses, enfim, o que interessa é que o Pouco Canal é essa diversidade desse país continental, como se fala sempre, que é o Brasil. Então, hoje temos aqui uma presença ilustre do outro lado da câmera. Queria agradecer a presença dela aqui comigo e com quem ver esse vídeo no futuro e queria, mantendo uma tradição aqui desse canal, pedir para ela se apresentar para a gente, por favor. Oi, Rafael. Oi, quem estiver aí nos assistindo. Super obrigada pelo convite. Estou feliz em estar aqui conversando com você, enfim, sobre um tema que nos conecta diretamente. E, bom, eu sou Fabrícia Jordão, sou lésbica, nordestina, curadora e professora na Universidade Federal do Paraná. E é isso. Muito bem, Fabrícia. Obrigado pelo tempo, disponibilidade e interesse. Bom, queria também começar, como eu sempre tenho começado, do começo. Então, queria que você contasse um pouco como que foi o seu processo de interesse barra contato com as artes visuais. E vou falar melhor até, não só com as artes visuais, mas com as artes no geral, né? Ou mesmo com a cultura visual que seja, com coisas que não são arte, enfim. Como é que você se interessou por esse aspecto da vida que te levou, por exemplo, a fazer a graduação em artes visuais, né? É. Bom, eu acho que eu sou do Nordeste, né? E não querendo colar já no estereótipo, mas eu cresci numa cidade interior e tive muito contato com muitos cheiros, com muitos sabores, com muito pé no chão. E eu acho que isso já me colocou um corpo, me constituiu enquanto um corpo afetado pelo meu exterior. Então, pelos bichos que me mordiam, pelos bichos que eu fugia, enfim. Então, isso eu acho que já me deu uma experiência sensível, já de entrada. Obviamente, as artes nunca fizeram parte do horizonte da minha família, né? Enfim, não tem esse espaço, né? Assim, né? Vamos dizer, dedicado a um pensamento em artes, né? Ou uma abertura para isso. Mesmo a música em casa não era algo que se ouvia com frequência. Mas, de algum modo, eu imagino que, pela literatura, sobretudo, isso vai me chegando, assim, pelas imagens que a literatura me ajudavam a construir. Mas, enfim, fiz uma primeira graduação, vamos pensar assim, não cheguei a concluir muito bem, mas fui até quase o final de administração e, de repente, eu virei essa chave e passei um ano pensando e lendo, lendo tudo que caía na minha mão, literatura, obviamente, e decidi fazer um curso de educação artística na Universidade Federal da Paraíba. E, daí, mudei para lá e comecei a pensar isso. Eu entrei achando que ia ser artista, na verdade. E, o que você lia, por exemplo? Já que você falou que você tem essa relação que parece que talvez tenha vindo, enfim, pela literatura, por exemplo, né? Fiquei curioso de perguntar, o que você lia? Absolutamente tudo o que existia. Tudo o que caía na minha mão, sem nenhum tipo de curadoria, né? Assim, nenhum entendimento, orientação prévia. Então, eu lia o que tinha na minha casa, desde Agatha Christie, Sidney Sheldon, aqueles romances Sabrina, até quando eu comecei a frequentar as bibliotecas e fui pegando, de fato, olhando pela prateleira e pegando, pegando, pegando. Isso eu tô falando até os, né? Eu tô falando até uns 15, 16 anos, né? Eu acho que é nesse ponto, assim, né? Mas lia tudo. Nada que... E, no caso, você é de Pernambuco e aí, de Pernambuco, você vai estudar, fazer graduação em João Pessoa, na Federal da Paraíba. E aí, queria que você contasse um pouquinho sobre como é que foi esse processo da graduação, porque eu sei que, enfim, a gente tem uma amiga em comum, né? Eu acho, a Iris Helena, que estudou lá também. A Iris, que foi a primeira pessoa que falou do seu trabalho até, se não me engano, enfim, por causa da sua pesquisa sobre o NAC. E aí, queria que você contasse um pouco como é que foi esse processo de estudar lá, num outro estado, e como é que foi esse processo também das pesquisas que você desenvolveu durante a graduação, né? A pesquisa sobre os 30 anos do NAC e a pesquisa sobre a memória das artes visuais no estado da Paraíba. Então, eu sempre fui muito inquieta e, enfim, rapidamente eu saí do interior, onde eu vivia com os meus pais. Fui morar em Recife, fui morar em Fortaleza, Belo Horizonte. Morei em um monte de lugar no Brasil. E aí, quando eu estava com uns 20 e poucos anos, 23 anos, na época eu estava morando no Belo Horizonte, eu falei, ah, não, eu quero voltar. E aí, enfim, apareceu a Paraíba no horizonte, pela proximidade com a minha cidade, né? Timbaúba. E aí, fui para lá e passei um ano, como eu te falei, lendo na Biblioteca Pública e fui fazer essa... Tentei esse vestibular, passei. E daí eu vinha já, já tinha uma conexão pelo campo, pela administração, já tinha tido contatos com muitas pesquisas, né? Assim, com Sérgio Buarque de Holanda, com Darcy Ribeiro, com Florestan Fernandes. Então, intelectuais que tinham o Brasil como problema. Soma-se a isso um aspecto que é familiar, né? Sou neta de um... ex-torturado, um, vamos dizer, um militante do Partido Comunista Brasileiro. Então, tinha, assim, no meu horizonte de Constituição, tanto essa questão da história, né? Recente, da brasileira, relacionada com a ditadura, por conta da família. E tinha esse meu interesse a partir dessa relação com Darcy Ribeiro, Florestan, Sérgio Buarque, de pensar a história do Brasil, né? O que é que é esse país? E aí, quando eu entrei na graduação, eu imaginava que ia trabalhar com arte, que eu ia ser artista. Mas não foi bem como as coisas funcionavam, né? Obviamente. E aí, lá, por uma sorte de conjunturas, assim, né? Encontros, vamos dizer assim, chegou essa história do NAC, que tinha sido desenvolvido justamente nesse período da ditadura, no momento da abertura. E aquilo me pareceu algo que poderia me ajudar a entender, pelo campo sensível, o que teria sido esse processo, né? Político, enfim. E daí, comecei a trabalhar com uma professora que tinha acabado de chegar, de Brasília, a Marta Pena, que era coordenadora do Nucla. A partir da orientação da Cecília Calado, que era a coordenadora do curso e que a gente trabalhava muito junto, assim. E daí, desenvolvi essa pesquisa sobre o Nucla de Arte Contemporânea, no meu mestrado. E aí, foi, a partir desse momento, fiquei, continuo, né? Sei lá, dez anos tentando entender um pouco essa relação entre o campo da ditadura e das artes visuais. E é isso. Agora, vou te fazer uma pergunta, assim, que vai parecer muito óbvia, mas acho que é importante fazer essa pergunta. Queria que você contasse o que é, exatamente, o Núcleo de Arte Contemporânea, né? Enfim, porque eu já não sou conhecedor profundo dessa história, mas já fiz alguns projetos que roçaram nessas narrativas, nesse período, né? A história da arte no Brasil, para além do Sudeste, né? Então, eu queria que você contasse um pouco, assim, o que é o Núcleo, como que ele foi formado e qual que você acha que é essa importância dele, né? Para a história da arte no país. É, o Núcleo é um... Eu considero o Núcleo o projeto piloto que inaugura o... que inaugura, vamos pensar assim, uma ação radical do Paulo Sérgio Duarte na Paraíba, né? Ele vem para cá, é um projeto super experimental, ele vem com o Antônio Dias, que tem uma breve participação, mas me parece que essa concepção é muito do que foi esse projeto do Paulo Sérgio Duarte, eles vão para a Paraíba e criam esse núcleo de arte contemporâneo e fazem um espaço experimental é inacreditável, até hoje, assim, se a gente for pensar, né? Pela possibilidade de articulação em rede, né? Não era situado, né? Assim, não era um projeto que estava muito preocupado em fazer relações e conexões com o local, né? Mas que tinha um entendimento da necessidade de uma... que era muito... estava muito em voga, né? dessa atualização de um debate, de abrir um campo para um debate contemporâneo de que seria uma produção, tirar esse caráter provinciano. Tem muitos méritos esse projeto, sem dúvida nenhuma, acredito que mais méritos do que deméritos, vamos pensar assim, mas foi uma... eu acho que foi uma grande... uma grande aventura experimental, assim, sabe? que contou com uma acolhida entusiasmada do eixo Rio-São Paulo, mais, inclusive, do que do eixo do Nordeste, propriamente dito, com exceção de alguns núcleos experimentais, de artistas experimentais locais e de regiões próximas, né? E aí, tudo bem, na sequência da sua graduação em Educação Artística, então, você termina em 2008, você tem aqui as informações certas, e aí, em 2010, você começa, na USP, o mestrado, que também gira em torno do NAC, né? Eu queria que você contasse um pouco, assim, como é que foi esse processo de... Enfim, você já tinha morado em Belo Horizonte, né? Mas como é que foi esse processo de mudança pra São Paulo? E aí, queria também perguntar uma coisa que sempre me chama atenção, porque eu tenho impressão, claro, né, que... Vou falar uma coisa de aparecer meio criminosa, talvez. Mas eu tenho a impressão que, muitas vezes, a produção intelectual acadêmica de São Paulo sobre o campo da história da arte, né? Muitas vezes gira em torno da sua própria história. Não à toa, claro, esses marcos historiográficos muito criados pela própria São Paulo, como a Semana de 22, etc. Eu queria te perguntar, enfim, como é que foi essa mudança pra lá, e como é que era pesquisar um tópico que tinha relação com a Paraíba, né, e por vendo também com o Nordeste, na Universidade de São Paulo, né? Eu... Pra mim, foi... Foi surpreendente. Eu só me dei conta do que significava ter passado o mestrado na USP quando eu tava lá. Porque eu fiz, assim, achando que era... Sei lá, eu tava fazendo pra Paraíba, né? E fiz o mestrado pra lá, e fiz o mestrado pra UFRJ, passei nos dois. Mas aí decidi ficar em São Paulo porque eu tava com a namorada em São Paulo. Foi essa, assim, a história, né? E daí, quando eu cheguei lá pra fazer a pesquisa, já na entrevista com a minha orientadora, tudo, né, que depois viria a ser com a banca, enfim, eu percebi uma acolhida muito grande ao projeto. Assim, foi me dito, durante a banca de avaliação, assim, Ai, que bom que finalmente tem que estar chegando a uma pesquisa que se propõe a olhar pra outro lugar. Então, me pareceu, na ocasião, enfim, não entendo, mas hoje, vendo isso, eu entendo como um pouco de um sintoma também é que, assim, né, enfim, que, sim, tem um problema da academia que só se pensa e pensa só aquele... Tem um projeto, né, de Brasil que passa por uma história que é narrada por São Paulo, né? Então, a principal questão é fortalecer as narrativas que posicionam São Paulo, sobretudo, como, onde ele está hoje, né, e que mantém, que alimentam isso, mas, mas também tem um certo, vamos dizer, tem muitas questões que inviabilizam, né, o acesso de pesquisadores de outra região a universidades que estão aqui no eixo Rio-São Paulo, né, desde aspectos financeiros e são muitas as naturezas desse impedimento de acesso, né, mas, a partir do momento que eu consegui entrar, eu fui muito bem recebida. Em menos de um ano que eu estava em São Paulo, eu mandei um estudo introdutório sobre o núcleo de arte contemporânea para um prêmio da Bienal e recebi 10 mil reais, assim, eu fiquei, uau, sabe assim, o que é isso, né, é brincadeira, né, assim, comprei um computador, sabe, sabe, então, assim, o que eu senti em São Paulo é que tinha uma abertura, tinha uma acolhida para pesquisas que não estavam restritas a pensar São Paulo e Rio, entendeu, é isso que eu, assim, tinha um interesse genuíno, assim. É, e acho que, também tem pessoas ali, não só a Dária, que te orientou, mas a Cristina Freire, especialmente, né, várias entrevistas que eu fiz, é, Sanzia Pinheiro falou da Cristina Freire, outras pessoas falaram, mas não, a Cristina Freire, a gente convidou, ela esteve aqui, ela contribuiu, então, enfim, tem algumas pessoas da, da ECA USP, né, se interessam, estabeleceram vínculos, relações, enfim. Agora, uma coisa que queria te perguntar também é que, quando você mandou esse seu, o seu currículo para poder pensar as perguntas, e, aliás, você parece super organizada, assim, tinha um currículo, tinha um memorial, enfim, era muita coisa, uma loucura, ótimo, porque, por uma cabeça linear como a minha, foi ótimo de guiar por ali, mas me chamou a atenção, quando você vai falar das suas curadorias, a primeira coisa que aparece, assim, a mais antiga, digamos assim, coisa que aparece, é essa, esse seminário, se não me engano, que se organizou em 2013, o Arte Estado, no Centro Cultural São Paulo, então, eu queria que você comentasse um pouco, assim, tanto sobre esse seminário em si, tanto sobre uma coisa que eu tenho falado com algumas curadoras e curadoras aqui, que é uma reflexão, um processo criativo, né, curatorial, mas que diz respeito aos chamados programas públicos, né, assim, então, como é que fui organizar esse evento, e aí já vou lançar uma outra questão junto, tem a ver com essa, que é também que eu queria que você contasse um pouco sobre o que me pareceu, se me corrisse eu falar alguma besteira, a sua primeira exposição, que é essa exposição dos vídeos do Paulo Bruschi, no CCSP, né, porque me parece também que você foi criando uma relação profissional com o Centro Cultural São Paulo, né, então, acho que isso é muito interessante também. É, então, como eu te falei, né, eu não tenho, eu não venho de uma família que tem nenhum tipo de relação com o campo das artes, não tem nenhum tipo de relação, não era uma classe social, né, que, vamos dizer, que está meio nesse lugar, né, dessa elite, então, tudo o que eu desenvolvi foi a partir do meu trabalho dentro da universidade, como estudante, como, então, todas as minhas atividades decorrem de pesquisas dentro da universidade, e do meu desejo de torná-las públicas, de, assim, de colocar isso num plano mais abrangente, e, consequentemente, como eu não tinha essa rede, né, dentro do circuito artístico e curatorial, todos, a maioria dos meus projetos foram viabilizados a partir de editais públicos que eu submeti, então, eu sou a pessoa que defende muito essa esfera do público, então, tudo o que eu faço é voltada para isso, de algum modo, então, não é por acaso que a minha filiação é com o Centro Cultural São Paulo, é porque, de fato, foi um espaço construído durante a redemocratização para acolher, enfim, toda a arquitetura dele conta isso, né, para abrigar o público, é o público ali. e daí, esse ciclo de debates foi um, tinha acabado de concluir meu mestrado, submeti um projeto para a FUNARTE, foi aprovado, e era um ciclo que tentaria entender, assim, o desejo era entender como é que se dava essa relação do artista com o Estado, né, não só na ditadura, mas também na atualidade, né, e assim, e sair um pouco dessas dicotomias, né, ah, o artista está aqui, o Estado está ali, ah, o artista que está negociando com o Estado, ele está, ele é cooptado, ele é vendido, tal, e aí, eu fiz esse evento que aconteceu durante as jornadas de junho, foi um evento, assim, inacreditável, durante cinco dias o Centro Cultural de São Paulo lotava, deu primeira página na Folha de São Paulo, eu nem paguei nada, entendeu, assim, como é que aquilo chegou ali, eu não sei, sabe, assim, foi um sucesso absoluto, assim, era lotado todos os dias, durante cinco dias seguidos, e aí, eu convidei artistas, pesquisadores do Nordeste, de São Paulo, da Argentina, todos que trabalhavam com a relação da ditadura ou do Estado, né, e aí, depois disso, na sequência, eu vi o Paulo Bruschi, que era um artista que eu já estava, já investigava desde a minha graduação, depois de dez anos, eu consegui fazer a exposição junto com a minha orientadora, a gente fez a curadoria compartilhada, mas também um projeto aprovado no Proac, então era sempre isso, eu fazia pesquisa durante, todas as minhas curadorias são curadorias muito afetivas, porque são artistas que eu me relacionei, às vezes, diretamente, mas na maioria das vezes, durante muitos anos, com pesquisa, depois de três anos, aí eu vou, entre em contato com o artista, visito, então quase, assim, é muito raro ter uma curadoria minha que não seja nesse lugar, assim, de uma pesquisa prévia, acadêmica, muito, aquela coisa, você sabe, você também é um pesquisador acadêmico, nesse sentido, então aquele levantamento todo, o estudo e tal, depois entra em contato com o artista e vai reconstruindo, então são pesquisas que são resultados, são curadores que são resultados de cinco, dez anos, sabe, assim, então, e é isso. Agora, queria fazer uma pergunta também que acho legal para quem estiver vendo depois, porque, acho interessante também você pensar que sua primeira exposição, digamos, gira em torno do Brusque, gira em torno da videoarte, gira em torno do audiovisual e gira em torno também de obras que já tinham ali, sei lá, quatro décadas de distância entre você e elas. Então, queria que você comentasse um pouco, Fabrício, sobre quais que são os desafios para você desse tipo de projeto curatorial, entende? A gente sabe que são muitos desafios técnicos mesmo, de como mostrar, qual a TV, enfim, essa loucura toda, e queria que você comentasse isso, enfim, porque teve tanto esse projeto quanto outro, que acho que a gente pode falar de uma vez também, que esse eu vi por fotos, o do Jota Medeiros do Falvo e Silva, né? Então, que eu imagino que tenham, claro, outros artistas também importantíssimos para a história da arte do Brasil, imagino que alguns desafios do Brusque tivesse também nessa exposição que você curou junto com a Sanzia Pinheiro. isso. Então, perceba como eu sou fiel aos meus interlocutores, né? Então, essa questão do problema para mim, de pensar a minha região sempre foi muito importante. Eu acho que quando eu terminei o doutorado isso acabou, mas me interessava muito entender essa produção lá no Nordeste, tudo isso, né? Por esse meu entusiasmo, esse intervalo de 40 anos, daquela produção, aquilo para mim era completamente atual, eu não tinha muita dimensão disso, entendeu? Então, de fato, esse desafio de pensar como é que a gente projeta e tal, a gente já tinha conversado, essa exposição, por exemplo, do Paulo Brusque, ele tinha acabado de digitalizar uma parte desse material para a galeria dele aqui em São Paulo e outra parte a gente fez e tal, então a gente conversou, eu não via muito problema, entendeu? Claro, esse problema de contratar a empresa que vai projetar e ele, na hora da negociação, mostrar um tipo de projetor e chegar na montagem com outro, isso aconteceu. Então, assim, 10 horas da noite, no dia antes da abertura, eu cancelei o contrato com a empresa, eu estava sem, não tinha como projetar, assim, foi uma loucura, a gente virou a noite, arrumou outra empresa, paguei o dobro, mas aí garantir que a projeção tenha qualidade, sabe? Mas eu não via, e foi difícil, por exemplo, a opção da gente nessa exposição, por exemplo, nessa exposição de Paulo Brusque, especificamente, projetar com o projetor, e não colocar em TV, ou, né? Foi, acho que não foi, foi um tanto, foi meio que, ficou meio que, as pessoas tiveram, assim, chegaram a criticar, mas dali, dali a dois anos, teve uma Bienal, e era assim que estavam projetando, sabe? Eu fico assim, pô, né? O que eu estou falando é que isso foi, a minha preocupação maior, em princípio, é conversar com o artista e ver se aquilo está ok, né? Se o artista está concordando, se concordou, a gente vai, entendeu? Eu não tenho muito medo, não, eu faço as coisas do jeito que eu acho que vai funcionar, porque um princípio para mim é não tutelar o público, sabe? Eu acho essa questão da tutela muito, 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 muito colonial, assim, até hoje, assim, né? Ainda hoje é isso, essa postura tutelar do curador, eu acho, né? Então, eu acho que o público, ele dá conta de tudo, assim, não tem que ter muita, a arte possui dar conta de fazer as coisas, os processos, né? Então, e também para o Jota, para o Falvis, assim, eu acho que... Agora, no caso do Jota e do Falvis, que eu já entrevistei a Sanzia, e Sanzia ficou me falando de questões quanto ao arquivo dos dois, né? Maneiras de organizar o arquivo, queria que você contasse um pouco sobre isso também, assim, como é que foi esse processo de pesquisa para selecionar as obras, porque ela falou, enfim, que o arquivo do Jota é mais disperso, o Falvis, por outro lado, é hiperprodutivo, está sempre fazendo alguma coisa, então, como é que foi esse processo de escolha mesmo, né? Do que mostrar e do que não mostrar? É, nesse caso da discussão do Falvis, ele, de fato, ele produz muitas coisas, e ele estava muito obcecado com o trabalho que a gente apresentou, que tinha 15 metros de largura, e eu não estava muito convencida desse trabalho, mas ele estava insistindo, não, eram umas colagens, umas lâminas, eu acho que de, acho que é um a três, talvez, um a três, e aí ele falava, tinha umas 50, 60 lâminas dessas, ele falava desse trabalho, e eu vi o trabalho, e o trabalho não chegava ainda, e eu queria mostrar as coisas que eu queria mostrar, né? Nos anos 60, 70, aí eu falei assim, Falvis, faz uma coisa, você deixa a gente levar esse trabalho todo? E aí, porque, claro, você vai lá na casa dele, ele mostra tudo para você, então você quer tudo, né? Mas ele estava realmente insistindo naquele trabalho, eu falei, você deixa eu levar para o hotel o trabalho todo, todas as lâminas? Ele, deixa. Aí eu, Sanzia, vamos espalhar esse trabalho num corredor inteiro. Rafael, a gente espalhou, quando eu vi o trabalho no chão, eu enlouqueci, eu falei, não, não tenho dúvida, o trabalho era incrível, era incrível, o trabalho era incrível, eu vendo lâmina solta assim, não fazia muito sentido, mas quando eu espacializei, eles falaram, não tem nem o que conversar, para mim, esse é o trabalho que tem que ir mesmo, e de fato foi, né? E uma coisa curiosa nesse trabalho, que a gente às vezes fica, não, vai valorizar se a gente só, é uma colagem, né? Bem, manual, tudo, então a gente suspende ele, deixa ele só no papel, tal. E por alguma razão, ele não ficava, pelo peso, e aí alguém falou, a gente tem uns vidros, lá no Centro Cultural de São Paulo, que batia certinho, né? No trabalho. E, cara, a gente colocou aquele vidro, aí o trabalho cresceu, assim, sabe? E foi isso. O do Jota, o do Jota, pelo contrário, assim, ele não tem muita sistematização sistematização do material, então o material é muito despeço, é muito frágil, é assim, sabe? Muito trabalho, a gente precisou fazer, restauro, e daí, enfim, foi mais complexo, assim, porque aí a gente teve que lidar com um volume mais expressivo e organizar as várias vertentes que o Jota atuava, não só como artista, mas como um grande agente, mas também com a atuação dele na universidade, o esforço dele em institucionalizar uma memória do experimental no Rio Grande do Norte, ele tem muitas publicações, então aí, no Jota tem uma dimensão mais complexa, na medida que a gente vai ter que agenciar várias esferas de atuação, né? Mas funcionou, eu acho que também fiquei muito feliz com essas duas curadorias, assim. Pois, aí, entre 2014 e 2018, você fez o doutorado na USP e você ganhou o prêmio CAPES de melhor tese, não foi? Melhor tese na área das ciências humanas, foi isso? Na área de artes. Na área de artes, é isso. E eu queria que você contasse um pouquinho sobre a sua tese, e aí, como eu encontrei, se não me engano, não sei se foi alguma entrevista sua ou se foi, por exemplo, no seu memorial que eu li isso, mas, enfim, basta olhar a sua produção para pensar a respeito disso, né? Queria que você falasse um pouquinho da tese e sobre essa possibilidade de se fazer uma certa história da arte, digamos assim, que vincule a disciplina, enfim, esse campo, com uma ideia de ativismo, né? Porque é uma questão que está tanto no seu discurso quanto nos artistas e opções que você tem pensado, quanto eu acho que está também na sua escrita, né? Então, como ser uma historiadora da arte ativista, digamos assim? Essa pergunta, para mim, é simples de responder, porque, para mim, não tem como não ser. Eu acho que não tem como não ser, né? e a minha pesquisa, que é uma pesquisa que, de fato, ela não recebeu o prêmio por acaso, né? Porque é uma pesquisa corajosa na medida em que a pesquisa propõe um adensamento de certos pressupostos que homogeneizam, tipo assim, 21 anos de ditadura são pensados de um modo geral pela nossa historiografia de uma maneira bem binária, assim. O artista estava de um lado e a ditadura estava de outro, né? 21 anos, se há de convicto, não é possível manter uma relação dessa. A gente teve muitas mudanças no governo ditatorial, muitos períodos, enfim. E daí, eu acho que tem, a pesquisa tem esse mérito de demonstrar que não, que não foi assim. Os artistas, eles também, o nosso campo, o campo das artes, ele estava em diálogo com o Estado, ele estava tensionando e ele estava se opondo àquilo. E de formas diferentes em determinados momentos, né? E aí, a ideia básica, para quem está ouvindo um pouco entender, a minha pergunta era o que é que os artistas estavam fazendo, o que é que nossos artistas que estavam, que nos anos 60, estavam contra a ditadura, fazendo aquela produção bem panfletária, e que nos anos 70 tiveram que sair do país. Quando eles voltam na abertura, o que é que eles fizeram? Porque a gente não tem memória disso. A memória que é veiculada são dessas obras mais panfletárias, dessa ideia do artista estar fora, do artista, né? Então, o que é que eles faziam? Como eles podiam contribuir nesse processo de redemocratização? e daí eu fui investigar e tem todas essas... Enfim, aí tem que ler a pesquisa, porque tem várias questões que eu vou apresentando, mas cada ponto desse que eu vou, enfim, que eu trago, por exemplo, esse grande pressuposto que é o artista verdadeiramente experimental e político, ele estava fora da instituição, cai por terra, né? O artista não trabalhou com o Estado autoritário, cai por terra. o artista... Enfim, um monte de pressupostos que estão consolidados, na minha pesquisa eu consigo demonstrar que não é verdade, não procede. Mas isso não quer dizer que o artista estava concordando, estava cooptado com esse Estado autoritário, pelo contrário, que ele estava atuando estrategicamente dentro para poder fazer tudo fora, né? Então, eu fiquei... O prêmio CAPS durante o governo Bolsonaro, de uma tese dessa, foi muito... Para mim, foi muito importante, obviamente, o reconhecimento de uma trajetória de mais de 10 anos pesquisando a relação entre arte e ditadura, mas, assim, para o programa, para os professores, departamento, para a universidade, para a ECA, foi também muito importante, e, de fato, isso eu tenho que falar, a minha formação intelectual inteira, eu sou muito uspiana, muito, muito uspiana, muito, eu devo muito à USP, tive excelentes professores, estudei, fiz aula na filosofia, em todos os departamentos que eu tenho, até em relações internacionais eu assisti a aula, enfim, então, foi uma escola que me formou e me formou com senso crítico também, enfim, tem que se dar um mérito também nisso, mas, eu não sei se eu respondi à questão da pesquisa, mas, basicamente, é isso, então, como é que é possível se fazer uma trajetória acadêmica sem ser ativista, eu não consigo te responder, porque eu acho que a gente tem que se colocar, a gente tem que se posicionar, a gente não tem alternativa, a gente não pode silenciar, a gente não pode tomar partido, a gente não pode não tomar partido, entendeu? Porque não tomar partido é tomar um partido também, afinal de contas, né? Então, para mim, as coisas, enfim. Ótimo. Aí, eu queria te fazer uma outra pergunta que tem a ver também com esse, enfim, tem a ver com sua trajetória como curadora também, que é, que daí, a partir de 2018, você começa a fazer algumas curadorias com artistas mais próximos, digamos assim, da sua, da nossa geração, né? Então, tem, por exemplo, a iminência da tragédia em 2018, e você começa também, e você integra o grupo de críticos do Centro Cultural São Paulo. Então, eu queria que você comentasse um pouco, assim, sobre, enfim, talvez sobre essas duas experiências, mas não necessariamente, mas eu queria que você comentasse um pouco dessa diferença, digamos, de começar a trabalhar com artistas mais jovens, mais da nossa geração, com outras questões, com outras possibilidades de ativismo ou não ativismo, enfim, como é que é? O que você vê de diferença, né? Nesse modo operante, nessa maneira de se pensar a curadoria em diálogo com esses outros agentes, né? É, eu não vejo, eu não vejo muita diferença, assim, sabe? Eu acho que, eu acho que tem no horizonte, tanto dos artistas da nossa geração, como dos artistas da geração do Paulo Brusque, por exemplo, esse entendimento muito claro, né? Da arte como um lugar de autonomia, né? Mas também, dessa autonomia, dessa liberdade muito imanente, ou seja, é uma liberdade, é uma autonomia que ela se dá numa ação prática, né? concreta no mundo. Tem esse desejo de transformar, de discutir. Eu acho que, eu acho que estão muito próximos, né? E, e mesmo essas pesquisas e essa produção dos artistas dos anos 60, 70, ela se mantém muito atual, né? Eu acho que a gente tem um processo histórico muito mal resolvido, e talvez por isso essas pesquisas, essas produções desses artistas dos anos 60, 70, elas continuam nos ajudando a entender o processo histórico e nos alertando de que não foi concluído, o processo não está resolvido. e, de certo modo, esses jovens artistas, me parecem, aqui eu estou pensando na relação de arte política, eles apenas atualizam esse debate, ou seja, eles atualizam na medida em que eles demonstram as novas formas, né? Que aquelas velhas questões estão usando hoje, de um modo geral. Então, eu acho que são muito próximos, né? E eu acho que um valida o outro, assim, na medida que, assim, os discursos e as pesquisas, elas se validam, né? E elas se fortalecem, né? Porque elas estão implicadas. Porque, pelo menos, os artistas que eu me relacionei até hoje, assim, que eu me aproximo mais, se trata, obviamente, de pensar o Brasil, de pensar a política, de pensar a arte e de pensar no limite, assim, tipo, o nosso processo histórico inconcluso, né? De sempre, né? Então, acho que, para mim, é muito esclarecedor, assim, são 12 polos que se alimentam bastante, assim. E Estratégias do Feminino, né? Que é uma exposição que você faz com outras curadoras mulheres e ocupando polêmico, maldito, bendito, enfim, né? Assim, alvo de um para-raio de situações de censura tanto Santander como Tural, né? Um lugar, enfim, que nem em 2018 e o presente, eu já ouvi de tudo um pouco sobre quanto opiniões, quanto a sessão de carrego, quanto tudo um pouco. Como é que foi, assim, fazer uma exposição que também tentava, digamos assim, colocar a imagem da instituição num outro lugar? Quero dizer assim, não que seja algo consciente de vocês ou um desejo de vocês, mas eu soube que, claro, a instituição tinha que programar exposições que, de certa maneira, tocavam em assuntos que ela própria censurou previamente, né? Eu queria te perguntar como é que foi esse processo, assim, de trabalhar. Fala, fala. Foi super difícil, super difícil, desgastante, mas, por outro lado, a gente tinha uma equipe curatorial muito forte, muito, com pensamento muito próximo, né? E aí, é claro que a gente, foi dito, né? Eu já peguei o bonde andando, vamos pensar assim, quando eu fui convidada, né? Mas, eu já sabia que era, o Ministério Público obrigou-se também a fazer, né? E aí, eu já sabia o que tinha pela frente, né? Eu já sabia que era uma exposição que, justamente, era relacionada com a censura à mostra Queer Museum, né? E, claro, que eu sabia que isso ia ser capitalizado para limpar a imagem do banco e acredito que nem, né? Enfim, que tudo bem, né? Enfim, cada um joga onde tem que jogar. Mas, o que me interessava e o que me interessou e o que me levou a aceitar esse convite é, sobretudo, entender que não se trata de nada além do que fazer uma reparação. Entendeu? Não se tratava ali, pelo menos da minha perspectiva, eu acredito que tanto a Daniela Thomas como a Rita Sepúlveda e a Helena Severo, a gente não estava interessada em contar múltiplas histórias, perspectivas. A gente queria fazer uma reparação, porque se trata disso, a gente precisa reparar as coisas. Reparar mesmo, tem que ser dito, isso, é reparação. Então, diante daquele contexto de um processo super complexo de negociação, de aprova, reprova, tira, bota, nunca existiu censura, isso é importante dizer. Todos os artistas, todas as artistas que a gente propôs foram aceitos. A gente teve negociar obra, sim, mas isso é um processo que, inclusive, a questão financeira faz com que a gente repense trabalhos para a exposição, uma limitação financeira. então, eu preciso dizer isso. Mas, naquela exposição, diante das circunstâncias, das limitações de tudo, a gente conseguiu colocar, sim, uma produção sem ser condescendente, não existiu condescendência na escolha curatorial, nenhum trabalho entrou ali naquela exposição, porque era, ah, porque a gente precisa ter X artistas afro-brasileiras, X artistas trans, X artistas, não, todos os trabalhos entraram porque são trabalhos, foram trabalhos potentes, né, e, de fato, a amostra, uma exposição que, a princípio, se pretendia pensar uma amostra, uma exposição de mulheres, cis, né, sexo feminino, virou outra coisa. Então, eu fiquei muito feliz com o resultado final, muito feliz, né, mesmo assim, porque eu acho que cumpriu esse papel que se faz necessário gente até, e hoje mais do que nunca, e não sei até quando, entendeu? Para mim, a exposição foi uma exposição de reparação, não em questão à Queer Museu, né, eu estou falando de reparação histórica, e financiada totalmente pelo banco, assim, teve dinheiro público, né, então... Sim, sim. E daí, Fabrícia, essa exposição também, eu acho, não sei se você já estava lá ou não, mas é uma primeira experiência sua profissional, assim, curatorial no sul do Brasil também, certo? Certo, certo. E aí, na sequência, claro, você vai, não sei se na sequência ou um pouco antes, enfim, você começa a trabalhar na Universidade Federal do Paraná, né, então, antes de eu te fazer qualquer pergunta sobre as coisas que você tem feito na Universidade, e tem muito pouco tempo, você já fez muita coisa, porque eu já vi por aí, mas já fala sobre isso, eu queria te perguntar como é que foi esse efeito de mudança para Curitiba também, né, porque agora mesmo quando você se apresentou, você começou falando assim, né, meu nome é Fabrício Jordão, eu sou lésbica, nordestina, então, assim, e é sabido também, a fama, né, dados estatísticos mostram também que Curitiba e o estado do Paraná é tido como um estado muito conservador, né, o que, enfim, por outro lado também talvez faça o que a cena artística possa ser muito mais rock'n'roll em outros lugares também, eu queria que você comentasse um pouco assim, sobre essa, é bem pessoal, eu sei, mas sobre essa experiência existencial, né, de mudar para Curitiba também. Curitiba me recebeu com os braços muito abertos, assim, eu fui muito bem acolhida na Universidade, fui muito acolhida pelo corpo docente, pelos colegas do meu departamento, rapidamente fiz relações de amizade, então, esse Curitibano frio, eu não conhecia ainda, é inacreditável isso, e quando as pessoas, assim, as minhas amigas daqui em São Paulo falam, é inacreditável, você chegou em Curitiba, você já tem mais amigos em Curitiba do que em São Paulo, como é que é isso? Então, assim, ainda não senti essa Curitiba conservadora, mas por que também, né, Rafael, onde é que eu estou? Estou no departamento de artes, eu estou junto com pessoas que são da área de artes, então, eu acho que isso, e como, é isso que você falou, eu estou um ano em Curitiba, e o ano seguinte teve essa pandemia e está tudo suspenso, então, e mesmo nesse ano que eu estive em Curitiba, eu estava muito conectada com São Paulo, né, porque, enfim, eu mudei para lá, mas tinha um monte de coisa aqui em andamento, né, e aí eu ficava muito, assim, eu ficava metade da semana em Curitiba trabalhando, metade em São Paulo, sabe, assim, uma ponte voando o tempo inteiro, assim, então, mais o que eu tenho para dizer, assim, dessa cidade, né, que todo mundo tem esse, não por acaso, eu imagino, esse imaginário, né, e eu acho que eles se orgulham disso, inclusive, mas eu tenho grandes amigos, grandes afetos, assim, em um ano, lá, e, assim, fui muito bem recebida na universidade que eu hoje leciono, sou muito feliz lá, né, e também com os artistas locais, com os estudantes, que é uma coisa inacreditável, potente, né, e ter um amigo, já, já posso dizer assim, ter um amigo em Curitiba, então, essa cidade, ainda não senti, porque eu não tive muita vivência, sabe? Agora, conta um pouco dos projetos curatoriais que você desenvolveu em Curitiba, então, né, porque tem o circuito universitário da Bienal de Curitiba, que é essa Bienal, enfim, que é uma Bienal que já se tornou, de certa maneira, né, tradição no Brasil, junto com a Bienal do Mercosul, claro, são mais jovens, que é a Bienal de São Paulo, que é a Bienal da Bahia, mas estão aí no cenário, e tem também, esse projeto que você desenvolveu, né, no MAC, o Pequeno Gesto. 2019 foi o ano, assim, muito, de muito trabalho, né, então, eu fiz três exposições que aconteceram ao mesmo tempo, a exposição do Farol de Santander, né, a estratégia de feminino, a do MAC, Paraná, e a do circuito da Bienal de Curitiba, então, foi assim, eu cheguei no Sul e cheguei bem, assim, nesse sentido, né, e a do circuito, eu fui convidada pela idealizadora dessa, da Bienal, uma professora do departamento, a Estéca Nidão Bacilha, é a curadora desse circuito universitário, que é uma curadoria que faz parte da Bienal de Curitiba, mas que está preocupada em pensar a produção que está sendo desenvolvida nas universidades, faculdades, não só de Curitiba, mas da região sul e da América do Sul, entendeu? e aí é uma produção desenvolvida dentro da universidade, e daí já entrei nesse projeto, foi incrível, porque aí eu tive um, aí eu me situei, que é que estava sendo produzido em Curitiba, pelas jovens artistas, porque aí eu pude acompanhar, porque não só, a curadoria, faz parte da curadoria, é um acompanhamento, dos artistas durante quase um ano, assim, e daí eu pude acompanhar essas produções dos artistas de Curitiba, de Porto Alegre, do Paraguai, Córdoba, e por aí vai, né? Então, isso foi muito bacana, né? Na sequência, eu fui convidada para fazer essa exposição no Museu de Arte Contemporânea do Paraná, que foi a exposição Pequenos Gestos, Memórias Disruptivas, que eu considero a minha, assim, a exposição do meu, para mim, a exposição da minha maturidade curatorial, é essa. Por quê? Porque eu acho que foi uma exposição que eu pude, primeiro que é uma exposição individual, é uma curadoria individual, eu não faço curadoria individual, de um modo geral, eu gosto de trabalhar com outras pessoas para pensar a curadoria, essa é uma curadoria totalmente, né, autoral, então, essa é a primeira questão, e, segundo, que eu pude, nessa curadoria, sair da minha zona de conforto, né, que é esse debate entre arte, ditadura, arte política, mais delimitado, e pensar um outro aspecto, uma outra esfera da política, né, que está muito relacionada com a ideia de reparação, a ideia de decolonialidade, né, e aí eu acho que, de fato, essa exposição, para mim, é o meu xodó, essa exposição do Maqui Paraná, assim, eu cresci muito fazendo essa exposição, esse projeto, foi muito enriquecedor, assim, é um ponto de virada, assim, na minha trajetória, e aí, e junto com essa, eu fiz a eminência de estratégias do feminino, que a gente já comentou, agora, conta um pouco mais da exposição, então, a exposição no Maqui Paraná, ela tinha uma relação com a coleção, ou eu estou viajando aqui? Isso, o Maqui Paraná, ela está, hoje, ele é dirigido pela Ana Rocha, que entrou no Maqui Paraná, acho que um ano antes de eu chegar em, em Curitiba, né, e aí, numa reunião de conselho, ela foi indicada o meu nome, por isso que eu estou falando, eu fui muito bem recebida, não tinha conhecimento prévio, assim, e alguém que participou da minha banca no concurso, faz parte do conselho, enfim, falou, a menina, e tal, e aí a gente conversou, e aí era assim, olha, tem um, eu tenho um, você quer fazer uma exposição aqui do acervo, pensar o acervo? Quando eu me dei conta do que era o acervo, eu falei, não quero, quero é muita coisa, é uma pesquisa monstruosa, eu estava já com muitos compromissos, e fiquei, vou, não vou, e finalmente aceitei, e de fato, né, fui lá enfrentar essas mil e tantas obras do museu, que é o museu, o principal museu, né, do Paraná, é o Museu de Arte Contemporânea, uma coleção que tem um perfil completamente, é uma constituição completamente arbitrária na medida em que passa a gestão, vem, é artista, faz doação, amigo de fulano, aquelas, é o que rege o nosso, né, nossas instituições de modo geral, e aí, e aí eu comecei, só que aí, o museu estava muito comprometido, essa gestão muito comprometida em repensar, em fazer os processos, e aí a gente fez um trabalho de longo prazo, assim, de pesquisa de seis meses, e aí eu comecei a ouvir essas obras, a pensar, a ver o que funcionava, tal, como é que eu acessava, o que não estava dito daquela coisa, que é esse desafio que a gente se faz, se coloca sempre, e a coisa começou a tomar forma, começou a tomar forma, e de repente me parecia que sim, tudo aquilo ali, tem um comentário muito crítico, muito agudo, na seleção que eu fiz, de mil e, mais de mil e trezentas obras, eu selecionei, acho que vinte e três, né, sobre um processo inacabado, ou mal resolvido ainda, agora mais relacionado com a nossa modernidade, e obviamente com esses aspectos da colonialidade. E eu acho que eu cheguei num bom resultado, e fiquei muito feliz com essa exposição, foi uma exposição que, assim, fiquei muito bem, assim, em fazer, aprendi muito. E parece que essa exposição também, de certa maneira, vai de encontro ao seu, a um projeto seu também, né, que eu tenho visto bastante, até nesse momento de isolamento social, pelo Laboratório de Imaginário Radical. Eu queria que você contasse um pouco, assim, desse projeto, como que ele nasceu, e aí vou colocar uma pergunta junto disso, né, que é também como é que você tem conseguido criar uma série de atividades também, ou de aparições, enfim, que está no campo das redes sociais, né, como o Instagram, por exemplo, enfim, porque eu te vejo com alguma atividade, digamos assim, são lives pra cá, lives pra lá, e fala ali, e aí posta, e aí, enfim, o Laboratório tem um design que é super interessante também, eu queria que você contasse, assim, como é que você, sei lá, tem repensado a prática curatorial e a prática como professora também, né, nesse momento tão peculiar da história. é então, é então, eu passei, como eu te falei, né, 10 anos estudando a relação entre arte e ditadura, e nesses 10 anos nunca esteve no meu horizonte qualquer questão racial e de gênero, nunca, é inacreditável, eu terminei uma pesquisa que recebeu um prêmio CAPES, que não tem nenhuma questão, nenhuma nota de rodapé que fale, olha, tem um problema de gênero aqui porque os gestores da FUNAR eram, só existiam, né, a maioria era homem, só tinha gente em prática. E daí eu chego na universidade, né, passo no concurso e vou dar aula e os meus estudantes me dão aula, né, porque é isso, cadê as questões, cadê os debates, onde é que tá isso, onde é que tá aquilo? E aí a gente começa a construir, de fato, eu falo mesmo assim, construir, eu começo a construir e eles, e junto com os estudantes eu entendo em mente de que tinha uma outra dimensão da política que sempre esteve aí, mas que não apareceu no meu horizonte, que eu tava muito focada nessa política partidária, enfim, né, e sintomático disso tudo é que os artistas que eu investigo, que tão no meu mestrado de doutorado, em sua grande maioria são homens ou mulheres cis, né, de uma classe privilegiada, não tem novidade nisso, né, e aí, quando eu tenho um contato com esses estudantes, eu tenho uma disciplina, eu sou professora de curadoria, mas eu tenho uma disciplina que chama Fundamentos do Ensino da Arte, e aí eu entendi que pra fazer esse Fundamentos do Ensino da Arte eu tenho que fazer curadorias, né, eu tenho que fazer um vocabulário visual que desse conta de uma perspectiva mais ampliada, né, e de fato, nessa disciplina, pra mim é uma das disciplinas mais, dos cursos mais políticos que eu tenho, né, que é pensar esse futuro professor de artes e como é que ele pode ter consciência de que as imagens, elas não são neutras, que as imagens, né, elas conformam a narrativa, né, e como é que a gente agencia isso? E aí eu comecei a aprender com esses estudantes, assim, não é papo furado, não, é aprender mesmo, assim, ia construir o programa dos cursos junto com eles, então, e aí foi um ponto de virada, então eu entro na universidade com um projeto de pesquisa relacionado à arte e à ditadura, termino o ano e submeto um outro projeto que é de curadoria e práticas decoloniais, porque esse decolonial abarca tudo, abarca gênero, abarca raça, tudo, né, e aí termina o ano, e quando começa esse ano, enfim, já estou trabalhando nisso, com isso na cabeça, a loucura total e volto, e aí a pandemia, né, e na pandemia eu fiquei muito pensando, eu fiquei muito afetada com esse primeiro ano de docência, para mim, me afetou muito, assim, foi muito transformador, e aí eu tomei uma decisão, tomei um partido, assim, acho que receber um prêmio CAPS, ou seja, eu não tenho mais, eu não tenho mais dúvida, assim, eu já cumpri a minha parcela de contribuição, eu já devolvi para a sociedade todo o investimento que a sociedade fez, eu fiz toda a minha formação na universidade pública, toda, toda, entendeu, eu sempre vivi de bolsa, bolsa de 300 reais, bicho, eu era rica, sabe, assim, então, eu já devolvi isso, é um reconhecimento, né, na maior instância possível, esse prêmio CAPS, para, de fato, contribuir para a inteligibilidade do que essa relação entre arte e ditadura, então, eu decidi largar isso, né, colocar em stand-by, e começar a pensar a partir desse outro, essa outra perspectiva política que é da colonialidade, que não é nada novo, mas que, para mim, é novo, né, e daí começou, aí teve a pandemia, aí eu falei, ah, e aí, pensando tudo, eu desenvolvi o projeto, esse projeto, que a princípio seria uma disciplina optativa, para a gente oferecer durante o período remoto, né, de 30 horas, uma coisa assim, e aí desenhei todo o projeto, de fato, como seria o ideal, né, assim, o que a gente precisa pensar, né, e aí fiz esse laboratório e tal, e joguei nas minhas redes sociais, sei lá, para convidar os estudantes, porque é um meio de conversa, né, e só que teve uma demanda muito grande, assim, de repente, eu abri a minha caixa de meia, tinha 200 e-mails de interessados, sabe, assim, aí eu fui, falei com o meu departamento, falei, olha, está acontecendo uma demanda muito grande e tal, e se a gente está com o ensino remoto, né, virtual, por que não? E daí, a gente conversando, a coordenadora do curso falou, ah, então, então vamos fazer isso, não, mas não pode, não poderia, porque tem que ter isso, e o que, tal, aí eu falei assim, ah, mas tem muita gente, a gente não pode deixar fora, ela falou, aí alguém, aí uma outra pessoa falou, ah, mas você pode converter isso num projeto de extensão, então, e aí captou todo mundo, aí eu disse, vou fazer isso agora, aí em 30 minutos eu fiz e mandei pro, né, no sistema, botei no sistema, porque é burocracia, botei, e aí, aí sim, aí abriu, aí entrou uma galera, então, até hoje, fica a gente, a gente já está na metade do curso, né, assim, vamos pensar assim, porque, porque mesmo como o curso de extensão, ele tem um período determinado, né, e depois volta, enfim, aí, até hoje eu recebi e-mail, pedindo, pessoas pedindo pra, é, participarem, então, é um sintoma mesmo de que a gente precisa pensar nesses outros imaginários, né, e eu estou muito feliz, é uma coisa que tem me, né, que tem me segurado, assim, tenho trabalhado muito nisso, assim, com leituras, enfim. Agora, uma última pergunta antes da imagem, é, se você acha, já que você acabou de revelar aí também, né, que o seu primeiro projeto de pesquisa era sobre arte e ditadura, se você acha que dá pano pra manga, que dá samba, digamos assim, pensar essa relação entre arte e ditadura no Paraná, né, ou de maneira mais ampla no sul do Brasil, né, mas, enfim, acho que a gente pode talvez ficar no Paraná, né, porque eu sinto que, claro, isso é uma coisa bacana da sua tese, né, a relação do NAC, da Paraíba, com o NAC do Rio Grande do Norte, é, enfim, eu sinto que muitas vezes quando a gente pensa essa produção de arte durante a ditadura militar, ou esses anos 80, né, assim, a gente tem alguns eventos e áreas que são privilegiados, então, vai, nos anos 80 você tem, né, como vai ser a geração 80 no Parque Laje, então, parece que é ponto de exposição e nada mais aconteceu, às vezes. Assim como nos anos 60 e 70, o mais você tem a inserção da Cheryl, do Meio Arte, do Brusque, do Daniel Santiago, enfim, do Jota Medeiros, etc., a narrativa, ela ainda é muito Rio, São Paulo, enfim, né, eu queria que você comentasse um pouco, assim, você já começou a pesquisar algo a respeito e se te interessaria, talvez, trazer esse lado, né, da história da arte para a região do Paraná mesmo. É, no meu doutorado, Rafael, e aí eu acho que, de fato, esse é um problema da construção da nossa historiografia, né, que centraliza ali, porque no doutorado eu pesquisei três estados no Nordeste, eu pesquisei Porto Alegre, eu pesquisei Cuiabá, eu pesquisei Rio de Janeiro, eu pesquisei São Paulo. E, percebam, esses, todas essas regiões estavam dialogando, e produzindo, e pensando junto. Então, naquele momento, a galera estava junto, sabe, podia ter uma soberba no eixo dos artigos de São Paulo, sei lá, pode ser, mas estavam produzindo, estavam trocando, estavam querendo construir uma rede. E daí, como é que isso fica? Como é que isso fica na memória? Como é que isso é narrado? Aí, isso é apagado, aí fica Rio e São Paulo. Mas os artistas estavam todos juntos, assim, claro, tem as patotas e tal, tudo. E em relação, isso é uma questão que é importante dizer, então, é um pouco sair dessa narrativa centrada, sabe, vamos pensar em pluriverso, vamos pensar em, né, e a outra questão é, em relação ao Paraná, curiosamente, eu sei lá, porque o principal agente, né, do processo, quem desenhou a política cultural da abertura durante o governo Geisel, foi um paranaense. Então, foi o Ney Braga, que eu era um político do Paraná, um político de carreira, enfim, uma figura muito, que conseguiu construir uma imagem de progressista, mesmo sendo um grande apoiador dos militares, né, então, é muito curioso também eu ter parado no Paraná, justamente, no Curitiba, na cidade desse sujeito, que foi quem desenhou o plano, a política nacional de cultura que possibilitou esse campo de diálogo entre as oposições, as esquerdas e o regime militar, né, então, sim, eu acho que é super viável, eu acho que tem, eu acho que tem, inclusive, o Arthur Freitas, um professor da história que vem se dedicando a pensar essa relação lá, mas, como eu te falei, né, eu tô querendo, não quero mais discutir ditadura, e já deu, assim, né, mais de dez anos pesquisando, eu quero estudar outras coisas. Vamos ver se uma hora volta ou não, mas, enfim, o que eu vou dizer? Vou compartilhar aqui a imagem que você trouxe, então, não travou, muito bem, queria que você contasse, então, Fabrícia, porque você escolheu essa imagem, como ela tem te afligido, digamos assim, nos últimos tempos. Pois é, eu escolhi essa imagem porque nos últimos tempos, Rafael, na verdade, o Camille tem uma frase que ele fala, assim, nos cadernos dele, ele fala assim, só se pensa por imagem, e eu sou uma leitora, sou muito, devo muito, assim, ao Camille, e, de fato, só se pensa por imagem, e, desde 2019, eu só tenho, eu sempre só consegui pensar por imagem, mas, em 2009, essa imagem é uma ausência, é algo que não existe, e é um pouco isso, um pouco disso que eu estou falando, vai resultar num laboratório de imaginário radical, né? qual é essa imagem que vai fazer uma reparação? Qual é essa imagem que não vai se deixar ser capturada, neutralizada, fetichizada? qual é essa imagem? Qual é essa imagem do porvir? Qual é essa imagem que vai nos ajudar a, de fato, a descolonizar a experiência sensível, né? A descolonizar o olhar? Eu ainda estou buscando essa imagem, é nisso que eu tenho trabalhado ultimamente, sabe? Eu tenho tentado trabalhar nesse laboratório de imaginário radical, sobretudo, nisso que está na ordem do impossível, né? Não naquela, no horizonte do que é possível, não no espelhamento do que está dado, né? E aí, e por isso que eu trouxe essa imagem, porque, de fato, é uma imagem que a gente está buscando, que a gente está tentando construir, né? Não só a gente, que eu digo, eu e o laboratório, né? Mas que acho que todos nós, a gente vem tentando construir, né? Onde é que está essa imagem que não se permite ser esvaziada, que não se permite, né? Enfim, não sei, eu estou buscando também. E... Não, entendo totalmente, mas e essa opção pelo vermelho? Pelo vermelho? É porque é a minha cor favorita. Ah, entendi. É simples assim. Não, maravilha. Eu achei ótimo e foi muito bom, porque eu acho que foi de todas as imagens que eu vi até agora, foi o... Enfim, vou falar aquela referência mais óbvia, né? Você não tem como não olhar para isso e não lembrar do Malevich, por exemplo. É muito bom porque é o vermelho também que nesse momento da história, é claro, é uma imagem também que está no laboratório, né? O vermelho remete a tanta coisa no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo, na verdade, né? Estava até pensando nesses dias como isso é doido, né? Porque aqui no Brasil o vermelho remete à esquerda e o azul à direita e como que nos Estados Unidos é o oposto, né? A cor do Trump é o vermelho, então eu fico assim, nossa, é muito, enfim, é muito, enfim, são muitas questões aí das cores, mas eu achei ótima a opção, muito bom e peculiar nas seleções de imagens até agora. Fabrícia, antes de a gente terminar, vamos lá, vamos para a pergunta surpresa que eu acho que tem muito a ver com algumas coisas que você falou agora. Como você está sendo aí a curadora número 44 que eu entrevisto, você é a segunda pessoa para quem eu vou fazer essa pergunta. A cada sete pessoas eu mudo, né? Então você está aí já no quinto bloco, eu acho, é, quinto, sexto, na verdade, sexto, enfim, um bloco mais à frente. A pergunta é, queria que você me dissesse um verbo que você acha que é um verbo essencial ou muito importante para você no seu fazer e no seu refletir como curadora. E por que esse verbo? Gozar. Gozar? Aham. Gozar é verbo? Nem sei. Claro que é verbo. Claro que é verbo. Pula. Não, porque, Rafael, eu não faço nada que não me dá prazer. É absolutamente nada. Assim, que não me dá tesão, sabe? Assim, então eu acho que eu sou muito afetada por isso. E a gente tem que um pouco de, a gente tem que entender que o prazer tem que estar nos guiando também, sabe? E eu acho que é, pra mim é esse verbo, assim. Eu faço as coisas com muito prazer, não que seja fácil, não é nesse sentido, assim, mas que é esse processo que por mais doloroso que seja de tentar fazer alguma coisa, é de você ter, de você saber o que você está fazendo, assim, né? De você estar certo do que você está fazendo, sabe? Que aquele gozo vai chegar no final, sabe? Assim, então eu acho que é um pouco isso, assim, ter uma vida muito, muito permeada pelo prazer, assim, sabe? Ótimo, ótimo, não, muito bom, muito bom, eu acho que eu compartilho muito desse verbo, na verdade, então acho que é muito bom, sim, e também é interessante isso, né? Olhar o fazer curatorial, que acho que tem a ver com gozar também, não como um fardo, mas sim com a possibilidade de também ter prazer do nosso trabalho entre as, não só um trabalho, mas o nosso lugar no mundo também, né? Eu sinto também que não é que pra alguns curadores isso é um fardo, mas eu sinto que esse lugar do prazer e do tesão pra algumas pessoas não me parece algo tão essencial no discurso e na prática, né? Eu sempre acho isso meio estranho, complicado, quando eu sinto isso, né? E acho que é muito bom no seu discurso como um todo, e aí, claro, eu vou te agradecer aqui o tempo, a disponibilidade, isso tudo, que me parece que você foi muito movida, claro, por esse desejo, por esse prazer nesse fazer, né? E acho também que é muito bom pra quem vê esse vídeo no final, enfim, pra quem escuta também, vê uma trajetória que é muito comprometida, ou muito também de vida, digamos assim, a esfera pública, né? A educação pública, as bolsas, eu acho que muito da sua fala, eu já estabeleci no paralelo com outras pessoas que eu entrevistei, né? Eu acho que eu vejo muito dela, por exemplo, na Ananda Carvalho, né? Que também é uma pessoa que ficou nas universidades, nas bolsas, e foi agindo desde aí também. Então, acho que é muito bacana te ouvir, e acho que dá também, enfim, sem estar chamando isso no momento cafona, Mas dá também algo de, não sei, de alguma esperança, né? Assim, de que é possível pensar projetos decoloniais dentro da universidade, que é possível ter uma preocupação política, né? Assim, atuando entre a esfera pública e às vezes a esfera privada também. Então, enfim, queria só te dizer, assim, foi muito bom de escutar, aprender junto e ver que, claro, curadoria pode e deve ou deveria, né? Ser também pesquisa, né? Assim, isso é muito bom. Que o campo da curadoria também pode e deve abrir espaço para pessoas como nós, como você falou aí, eu me incluo nisso, que não vêm dessas, assim, famílias das artes visuais nesse lugar, muito privilegiados, com todo respeito a esses colegas, mas, enfim, é importante relatos assim também. Então, eu só queria, sei lá, declarar aqui meu agradecimento e minha admiração e todo o melhor nas futuros anos, sei lá, décadas, não sei, tempo na universidade, em Curitiba, em São Paulo, onde quer que você queira estar também, né? Então, só te agradecer por tudo. Eu que agradeço, Rafael. Eu acho que, enfim, eu acho que a gente tem que perseguir isso, sim, eu só quero retomar um pouco essa questão do prazer, porque eu acho que o trabalho, a gente é muito colonizado e tem de fato colocar o trabalho como um peso, uma cara, assim, eu acho que a gente tem que subverter um pouco isso, sabe? Subverter não é a melhor palavra para isso, mas a gente, se a gente não está, a gente não tem que, né, ficar onde a gente não está se tendo prazer. Enfim, e de fato, é uma entrega, é uma relação amorosa que a gente tem com a curadoria, com as obras, enfim, não tem como. É um, enfim. É isso, super obrigada, e a gente segue junto. Maravilha. Bom, para quem assistiu até aqui, essa foi uma entrevista com a Fabrícia Jordão, curadora, então, fico convido, caso seja o seu primeiro vídeo, vocês verem outros vídeos disponíveis aí no canal, enfim, só clicar e assistir, divulgar e compartilhar. Então, a gente agradece a sua presença virtual e até a próxima entrevista.